Olá turminhas! Como você está hoje? Tudo bem? Daremos início a nossa verificação semestral para avaliarmos o seu desenvolvimento durante esse primeiro semestre de estudos remotos. É importante que se você tiver tido alguma dúvida, volte às aulas anteriores e refaça as atividades. E só assim dê início à sua verificação. Eu irei ler questão por questão e explicar uma a uma para que a gente possa fazer juntos. Então vamos começar? Número 1. Some corretamente e escreva as respostas em inglês. Veja o exemplo. Todas as operações, então, eu menciono, some, então são de adição, utilizam o sinal de pontuação plus, que é o mais, ok? Então, 4 plus 6 equal 10. Esse já foi feito. Vocês irão fazer os outros. 3 plus 7, 1 plus 5, 7 plus 2, 4 plus 4, 2 plus 1, 2 plus 6, 3 plus 2, 8 plus 1, 3 plus 2, 6 plus 4, 6 plus 4, 2 plus 4, 8 plus 4, 6 plus 4. Resolvam numa folha à parte, encontrem o resultado e escrevam, então, a resposta em inglês. Número 2. Complete com os nomes dos membros da família em inglês. Quais são os membros, então, que nós aprendemos? Nós aprendemos grandmother, grandfather, father, mother, brother, sister, baby, cousin, aunt e uncle. Então, tentem relembrar cada um desses membros e completem em inglês pra mim. A setinha aí, ó, tá mostrando o pai, a mãe, o avô, a avó, o irmão e a irmã. Número 3. Complete a tabela abaixo. Essa tabela existe em três colunas, onde eu coloquei o numeral de 1 a 9. Depois da segunda coluna, vocês irão completar com a palavra em inglês referente a cada um desses números. Porque eu já coloquei referente ao português na frente. Então, basta vocês lembrarem a ordem do que nós aprendemos de 1 a 10. Facilita. Número 4. Nós aprendemos alguns adjetivos. Então, vocês irão circular em cada imagem aquele que mais combina. Então, tem o que aí primeiro? Representando triste. O segundo está representando o adjetivo cansado. E o último está representando o adjetivo feliz. Então, no primeiro tem três palavras. Qual é o triste em inglês? Sad, happy ou tired? Qual é o adjetivo cansado? É sad, happy ou tired? E por último, qual é o adjetivo feliz? Sad, happy ou tired? Número 5. Encontre as seguintes cores no caça-palavras. As cores são green, blue, red, yellow, orange, white, black, brown, pink. Questão 6. Ligue corretamente. Aqui nós iremos trabalhar um pouco do 10 até o 20. É claro que não tem todos os números. Então, vocês irão ligar. 18, 19, 10, 16, 13, 11, 20. Número 7. Resolva as operações e escreva a resposta em inglês. Seguindo o mesmo raciocínio da questão número 1. Então, 12 mais 7 é igual a quanto? 3 mais 15. 9 mais 8. 18 menos 6. 20 menos 10. Cuidado com o sinalzinho, tá bom, pessoal? Bom, turminhas, espero que vocês tenham tido êxito na realização dessa atividade e que vocês tenham sido honestos nas respostas de vocês. Esse é o verdadeiro sentido de uma avaliação. Espero vê-los logo, logo, tá bom? Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até a próxima! Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até a próxima! O que é isso?